Fiii... Felipe do canal Dominada de Crack com a 17ª dica de FIFA 21. Veja como sempre jogar em casa no FIFA 21 em suas partidas online, seja na Weekend League, Division Rivals ou então nas missões, seja jogador por objetivo ou no Icon Swaps. E aí, galera! Eu sou o Felipe Zolini. Nesse vídeo temos a 17ª dica de FIFA 21. Antes de começar o vídeo, vamos marcar aquele golaço, deixando aquele like e se inscrevendo no canal para que você fique por dentro do canal mais completo de futebol do YouTube. Bom, pessoal, se tem uma coisa boa nesse FIFA 21 é sempre a gente poder jogar em casa. Só que muitas pessoas não sabem que é possível jogar sim nas partidas online sempre em casa. Tem um truquezinho dentro do jogo que hoje eu vou mostrar para vocês. Quem é um bom observador já sabe, mas quem não conhece eu vou mostrar para vocês, galera. E ele é tão importante porque você vai poder jogar em casa na Weekend League, que é o modo mais competitivo do game, além disso no Division Rivals, ou então fazer missões, pessoal. Aqueles jogadores por objetivo, ou então o Icon Swaps. Então chega de enrolação, vamos ligar o videogame e fazer esse tutorial passo a passo aqui para vocês. Bom, galera, o videogame está ligado aqui, então vamos para o passo a passo. Estou aqui na Weekend League procurando adversário. Olha o inicializando. Demorou demais essa barra de inicializando. É a primeira vez que vocês veem nesse vídeo. Se demorou, é porque a partida vai ser fora de casa. Você vai ser o visitante. Estamos procurando de novo. Então você vai ter que ficar de olho apenas na barra do inicializando, galera. Mais nada. É bem simples. Aí vocês testam na sua casa, no Rivals, na Weekend League. Olha esse inicializando agora. Foi muito rápido. Rápido demais, galera. É porque eu vou jogar em casa. Então vamos continuar testando aqui na Weekend League. Então o objetivo é esse. Você vê o inicializando. Você vai comparar um inicializando com o outro. Um é bem rápido, o outro é bem demorado. Quando é rápido é em casa. Quando é demorado é fora. Não tem segredo. Você vai procurando o adversário. E na hora que acha, está inicializando. Que demora. Que demora. É porque vai ser fora de casa. Demorou demais. Então pelo menos no meu videogame, na minha conexão, já tem esse padrão. Então vocês vão ter também um padrão ali nos seus. Mas não vai fugir disso não. Demorou é porque é fora de casa. Foi rapidinho. É em casa. Estamos procurando de novo na Weekend League. Olha lá. Foi rapidinho. É em casa. Agora vamos procurar aqui no Rivals a saideira. Vocês vão ver que também funciona em outros modos. Que agora é o Division Rivals. Vocês podem testar também em missão. É bem tranquilo galera. Aí vai do gosto de cada um. Se acha que muda. Jogar em casa ou não. Mas o objetivo do vídeo é jogar em casa sempre. Então está aí o tutorial para vocês. E agora sim. A cereja do bolo. Nós estamos procurando em outro modo. Que esse não é a Weekend League. É o Division Rivals. Mostrar para vocês que esse truquezinho funciona. E tudo. Demorou demais. Olha só galera. Que demora decencializando. É porque a partida é fora de casa. Não tem segredo galera. Bom pessoal. O vídeo de hoje é isso daí mesmo. Simples. Não tem segredo galera. É básico demais. Então só para a gente finalizar. Com chave de ouro. A barra de carregamento. Ela demorou. Ela demorou. É porque você vai jogar fora de casa. Agora. Se ela for muito rápida. É que você jogue em casa. Funciona Weekend League. Funciona Division Rivals. Funciona em qualquer missão que você for jogar. Então assim. É uma coisa bem tranquila. Não tem segredo. Não tem mistério. Vocês podem testar aqui. E usar e abusar. Aí vem o X da questão. Vale a pena jogar em casa sempre? Aí aquela teoria da conspiração. Que uns dizem que sim. Outros dizem que não. Aí vocês testam e falam. Antigamente eu jogava ali. Fora. Em casa. Agora eu só jogo em casa. Estou mandando bem. Ou comecei a só jogar em casa. Estou mandando mal. Aí vai da teoria da conspiração do jogo. Aí vocês deixam aqui nos comentários. Se vale a pena jogar em casa ou não. E também tem outra coisa importante no comentário. Porque quem é inscrito aqui no canal. Ou já comentou alguma vez. Sabe que eu respondo todo mundo com muito carinho. Então se porventura você tiver alguma dúvida. É a certeza que ela vai ser sim esclarecida aqui. Pelo Filipão. Beleza? Combinado galera? Gostou do vídeo? Lembre de deixar aquele like. Pois é assim que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. E vai continuar indicando as dicas do Filipão aqui. Para você. Se você é novo no canal. Ou ainda não é inscrito. Inscreva-se. Pois assim o YouTube irá te mandar uma notificação. Sempre tiver vídeo novo aqui no canal Dominada de Crack. Aproveite e siga as nossas redes sociais. Pois caso o YouTube não te manda notificação. O Filipão aqui não falha. Nas nossas redes sociais você está sempre muito bem informado. Quando tiver vídeo novo aqui no canal Dominada de Crack. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de